Aqui do alto do Monte Tabor, mais conhecido como Monte da Transfiguração de Jesus, e subiu, pode ver a altura disso aqui, alto a 10, subiu Jesus com Pedro, Tiago e João. Não sabemos o quanto eles subiram, qual foi o tempo, mas enfim sabemos e relata que subiram. Em Mateus capítulo 17, de 1 a 13, diz o seguinte, Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e em particular os levou a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com ele. E então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se quiseres farei aqui três tendas, uma será tua, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia, Esse é o meu filho amado em quem eu me compraso, ou em quem, o qual eu tenho prazer nele. A ele ouvi. Gostaria de parar por aqui e destacar algumas coisas sobre esse texto. Lembrando um pouquinho o pano de fundo, ali eles estavam vindo já daquela caminhada de Cesareia de Filipe, onde Jesus fala sobre aquele momento, aquela questão de quem quiser ser meu discípulo, siga-me. Ele fala então e continua ainda fazendo essa proposta, ainda um pouco antes de convidar quem quiser ser meu discípulo, siga-me. Ele nega a si mesmo, tome a sua cruz, ele ainda relata alguma coisa antes, como já sabemos pelo texto. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, onde Jesus ali pergunta, quem diz as multidões que eu sou. Então tem todo esse passado antes, a seis dias ou a oito dias aproximados depois. Acontece, cumpre-se o capítulo 16, verso 28, que seria o último versículo, no qual Jesus diz o seguinte. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o filho do homem em seu reino. Ou seja, alguma manifestação, alguma... algo, o Jesus estava mostrando e confirmando esse último versículo do capítulo 16. E aí vem então, seis dias depois, ou sete aproximadamente, ou oito, temos em outros relatos dos evangelhos, que ele pega então Pedro, Tiago e João e prossegue para um alto monte. Então aqui, tem uma ideia, né, eu consigo talvez me colocar naquele momento no qual, Jesus olhando para esse topo do monte, aqui no Monte Tabô, imaginando, né, Pedro, Tiago e João por aqui e Jesus ali em cima, de repente aparece Elias e Moisés e começa aquela conversa, imagina isso na cabeça dos discípulos, algo completamente ilógico, uma aparição de Moisés e Elias, e naquela conversa, Pedro entra no meio, e quando Pedro começa a entrar no meio, vem uma voz do alto, olha, eis o meu filho que eu tenho prazer a ele ouvir. E é sobre exatamente esse, a ele ouvir essa transfiguração, mostrando um pouco sobre a sua grandeza, a grandeza de Jesus, a grandeza de Deus, a grandeza da sua plenitude, né, se transformando, suas vestes ficaram brancas, né, resplandecentes, alvas como a neve, posso até dizer, como uma luz muito brilhosa, e tanto é que se destaca isso, eu queria trazer aqui e ressaltar a ele ouvir. Isso é muito significativo, porque temos que ouvir Jesus, temos que ouvir o que ele disse, aprender a praticar tudo aquilo no qual ele nos ensinou, e eu queria ainda relembrar essa parte em capítulo também de Mateus 3, 17, o pai ainda diz que tem prazer no seu filho, né, logo após o batismo. Também em João 12, 26, né, quem serve Jesus, o pai o honrará, ou seja, se eu ouço o que Jesus deixou escrito, e eu procuro praticar isso na minha vida, o pai que está nos céus nos honra. Então ele terá prazer também, porque eu estou seguindo os passos de Jesus, eu estou imitando o que Jesus disse para que eu fizesse. Então o pai nos honrará também. Ainda em João 12, 28, né, o pai fala que o glorificou e ainda o glorificará. Então, nós temos essa esperança, né, em Jesus, a esperança da glória, a esperança da glória que está por vir. Estaremos juntos eternamente com o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Então aqui foi uma van première, uma prévia do que nós podemos pensar ou imaginar ou talvez não conseguimos entender ainda a grandeza desse nosso Deus. A pureza desse nosso Deus. A transparência desse nosso Deus, a clareza, a profundidade da grandeza desse nosso Senhor que nós servimos e seguimos, né. Ainda eu gostaria de ressaltar a primeira Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Ora, de fato, se eu tenho a minha esperança e sigo os passos de Jesus pensando que acaba somente aqui no planeta, nessa vinda, do que que vivemos uns 70, 80, 90 anos no máximo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se a minha esperança em estar renegando a minha própria vida, fazendo não a minha vontade, mas sim a do Mestre Jesus, ela se resume somente nesta vida aqui, eu seria um dos mais infelizes dos homens. Mas se eu tenho a esperança da glória que é Cristo Jesus, um Jesus ressurreto, que ressuscitou no terceiro dia, vive e reina e irá buscar a sua igreja, lembrando que a igreja de Jesus é formada de discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, pessoas que abrem mão dos seus sonhos, que ouvem a palavra do Mestre, escutam, procuram ter o discernimento através do Espírito Santo que nos é revelado, uma palavra rema gerada no nosso coração para que a gente aplique de todo o coração, e estou falando aplicar em obediência, obediência a essa submetida a sua palavra e ao seu reino. Então, lembrando que a minha esperança e a esperança de todos que seguem os passos do Mestre Jesus, é na vida que está por vir eternamente, a esperança da glória, Cristo em nós, e nós vivendo eternamente com Cristo. Ainda, em Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Em Colossenses 3, 4, quando Cristo se manifestar, nós também, vós também, nós, seremos manifesto com Ele em glória. Que a gente possa ter esse momento de reflexão, o momento no qual o Senhor Jesus nos convida para refletir sobre esse momento único para esses três à parte. Não sabemos porquê do motivo que Jesus retira três à parte, Pedro, Tiago e João, mas tiveram uma experiência que os outros discípulos não tiveram, que estavam lá embaixo do monte. Mas essa experiência me faz muito lembrar sobre o significado do Pai falando a Ele ouvir, a Ele escutar, ou seja, compreender e seguir. E Jesus faz o convite, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se o Pai diz a Ele ouvir e eu presto atenção, ouço e tomo o meu posicionamento de seguir os passos dEle e de negar a minha vontade para fazer a de Jesus que é perfeita, agradável e verdadeira. E que me leva para o caminho da vida, então eu pretendo e continuo seguindo os passos do Mestre Jesus. E convido você também a seguir. Estou cheio Do Espírito de Deus Estou cheio Do Espírito de Deus Nada vai nos separar Nada vai nos separar Do Senhor Reina em mim, Senhor É meu teu coração Me amou primeiro É teu meu coração Tu és o meu abrigo A minha inspiração Estou cheio Estou cheio Do Espírito de Deus Estou cheio Do Espírito de Deus Nada vai nos separar Nada vai nos separar Do Senhor Do Senhor Derrama a tua Chequina Sobre nós Sobre nós Do Espírito de Deus 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 Do Espírito de Deus